Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. O ministro estabelece competência do STJ para decidir sobre a extradição do empresário Raul Chimidi. Na reportagem especial, vamos falar dos direitos das pessoas com deficiência. No estúdio, a advogada Tatiana Guiton tira dúvidas sobre o assunto. E ainda, a pé de família é penhorável quando os únicos sócios da empresa são donos do imóvel hipotecado. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão contra um advogado português acusado de matar uma brasileira. A defesa pediu ao STJ que a ação penal continuasse no Brasil, mas o tribunal decidiu transferir o processo para Portugal. Entendo o porquê na reportagem de Damaris Bubans. O ministro do STJ, Sebastião Reis Jr., manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que determinou a transferência para Portugal da ação que apura suposto crime de homicídio cometido no Brasil por um advogado português contra uma mulher brasileira. De acordo com o processo, o advogado teria viajado de Portugal para o Brasil depois que a mulher brasileira se negou a assinar documentos que o isentavam de uma fraude envolvendo a herança do primeiro marido, que já faleceu e que também era português. Aqui no Brasil, o advogado teria marcado um encontro com a mulher e é executado a tiros. Depois do crime que aconteceu em 2009, o advogado retornou para Portugal. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a remessa do processo para Portugal com o objetivo de evitar a impunidade do réu. O pedido foi aceito pelo Tribunal Fluminense, baseado no Tratado de Extradição entre Brasil e Portugal, que prevê a possibilidade de remessa da ação nos casos em que seja impossível a extradição. A defesa recorreu ao STJ, onde alegou que o Tratado entre Brasil e Portugal prevê a possibilidade de transferência de réus condenados em casos específicos. Mas o ministro Sebastião Reis Júnior afirmou ser impossível a avaliação do ordenamento jurídico português e a análise pelo STJ do Tratado de Extradição. Diante disso, o ministro manteve a decisão de transferir para Portugal a ação penal contra o advogado. O ministro Og Fernandes aceitou o pedido do Ministério Público Federal e determinou o envio de inquérito contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, para a Justiça Eleitoral do Paraná, com cópia dos autos para a 13ª Vara Federal de Curitiba. Com a decisão, os dois juízos deverão agora dar encaminhamento às investigações. O inquérito foi instaurado com base em colaboração premiada, firmada pelo Ministério Público Federal com executivos do Grupo Odebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato. Com a renúncia de Richa ao cargo de governador, neste mês de abril, o ministro entendeu que o STJ não tem mais competência para análise do procedimento criminal, já que deixou de existir o foro por prerrogativa de função. Em virtude disso, e com base em novos acordos de colaboração, o MPF se manifestou sobre a possível ocorrência de delito comum e de crime eleitoral, o que justificaria, segundo o MP, a remessa dos autos para as duas esferas judiciárias, federal comum e eleitoral. Bem de família é penhorável quando os únicos sócios da empresa devedora são donos do imóvel hipotecado. A decisão é da segunda sessão do STJ. A Lei 8.009, de 1990, trata do direito fundamental à moradia. Ela estabelece que o imóvel residencial da família é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial ou de outra natureza, contraída pelos proprietários. Mas a própria lei traz exceções. Uma delas estabelece que é possível a penhora do imóvel que tiver sido oferecido como garantia real pelo casal ou pela família. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, um casal pedia o reconhecimento da impenhorabilidade do bem dado como garantia para pagamento de dívida trabalhista. Eles eram os únicos sócios da empresa executada e proprietários do imóvel hipotecado. O relator do caso, na segunda sessão do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o cuidado com a preservação do bem de família não deve afastar valores como a boa-fé objetiva. Ele citou decisões anteriores do STJ que consideraram que o oferecimento do imóvel como garantia hipotecária é uma liberdade do proprietário que foi favorecido com o negócio. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre os direitos do idoso. No programa STJ Cidadão, você vai saber um pouco mais sobre o envelhecimento da população, as políticas públicas e como o judiciário tem se posicionado para garantir esses direitos. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre precatórios. Ele vai explicar o que é e quais são as regras previstas na lei. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre os direitos das pessoas com deficiência. Eu volto em instantes, não sai daí. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. No Brasil, quase 46 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Mas como a Justiça tem tratado essas pessoas? Para falar sobre o assunto, aqui comigo no estúdio, a advogada Tatiana Guiton vai responder as dúvidas sobre o assunto recebidas pelas nossas redes sociais. Tatiana, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Muito obrigada pelo convite. Antes da gente responder as dúvidas dos internautas e também dos telespectadores, eu convido você e a você do outro lado da tela para conhecer a história do Hernandes, servidor público. Ele vai mostrar as dificuldades que teve que enfrentar para se tornar um analista judiciário. Vamos ver? Atividades do dia a dia, como ir ao supermercado ou atravessar a rua, podem até parecer simples. Mas para quem depende de uma cadeira de rodas ou não enxerga, pequenos obstáculos se tornam grandes desafios. Calçada mal feita, piso tático mal feito, também para pegar ônibus. Não existe um aplicativo para o deficiente visual pegar ônibus sozinho e essas dificuldades atrapalham muito. Segundo dados do IBGE, o Brasil possui 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, quase 24% da população. A deficiência visual apresenta a maior ocorrência, afetando 18,6% da população brasileira. Em segundo lugar, está a deficiência motora, seguida da deficiência auditiva e da deficiência mental ou intelectual. Apesar de nem sempre ser respeitada, a acessibilidade é assegurada por lei. E as garantias dos deficientes vão além de uma rampa de acesso ou um ônibus adaptado. Quem possui alguma deficiência tem prioridade de atendimento, gratuidade ou descontos em transportes públicos, vagas exclusivas em estacionamento, desconto de impostos como IOF, IPI, IPVA e ICMS. Se a pessoa adquiriu uma deficiência no decorrer de um contrato de casa própria, pode pedir a quitação da dívida. No setor privado, empresas com mais de 100 funcionários devem reservar de 2% a 5% de todas as vagas para trabalhadores que apresentem algum tipo de deficiência. Também precisam ser reservadas ao menos 5% do total de vagas em universidades e institutos de ensino superior públicos. Em concursos públicos, os deficientes também têm vagas garantidas desde a Constituição de 88, no mínimo 5% e no máximo 20%. Hernandes conseguiu entrar em um concurso público dentro dessa cota. Há seis anos, trabalha como analista judiciário no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele é um exemplo de superação e força de vontade. Formado em administração, também tem pós-graduação em processo civil e só parou mestrado para estudar para o concurso, onde esbarrou em muitas dificuldades. A principal dificuldade que eu percebo no concurso, no momento, é o acesso a materiais totalmente acessíveis. Porque há muitos materiais vendidos que não são acessíveis. E quando eles vendem o formato, que é em PDF, eles vendem no formato de imagem. Então, deveria ter materiais mais acessíveis. Essa é a maior dificuldade no momento. Mas a deficiência física não impediu que ele voasse alto. Não é fácil, o concurso, às vezes, também não é muito justo, em virtude das cotas. Porque é tudo, todo mundo colocado no mesmo saco, vamos dizer assim. E deveria ter uma legislação mais específica acerca desse tema. Mas, de qualquer forma, eu sempre procurei estudar bastante e tentar ficar o melhor colocado possível na lista geral. O analista judiciário usa um programa que faz a leitura de textos e também conta com a ajuda de um estudante de direito. O programinha vai falando, né? As letras, ó, J, I, E, I, e assim por diante. Aí, quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto sempre para o meu estagiário, aqui, o Daniel, para a gente ler algum livro ou algum site que não seja tão acessível, eu acesso pelo computador ali dele, e a gente vai fazendo um trabalho em conjunto, né? Ele consegue fazer quase tudo sozinho, não é, Daniel? Uma coisa ou outra é a exceção, para eu ter que ler, né? Quem ganha nessa relação de trabalho é o Daniel, que tem o Hernandes como inspiração. O estímulo é enorme, aquela coisa de perseverança, né? De esforço, né? Para a gente ver que todo mundo é capaz de conseguir um emprego público, exercer sua profissão, conseguir se especializar. O suporte para a pessoa com deficiência, na verdade, é individualizado. Porque cada pessoa possui uma deficiência e um grau dessa deficiência e uma necessidade especial. Então, assim que ela passa no concurso, ela vai passar por uma entrevista, onde vão ser avaliadas essas necessidades. E aí, de acordo com essa avaliação, a gente vai trabalhar para conseguir. Para garantir uma vaga em um concurso público por meio de cotas, como o Hernandes, a pessoa precisa declarar qual deficiência possui e apresentar laudos médicos. Se a incapacidade for confirmada, a pessoa consegue tomar posse. Mas uma candidata precisou entrar na justiça para garantir esse direito. Ela havia sido excluída do concurso público para a vaga de escrevente técnico-judiciário, porque a comissão examinadora concluiu que o fato dela ter distonia focal seria incompatível com a função. Essa é uma deficiência que pode afetar um ou mais músculos e causar contrações e movimentos involuntários. Inconformada com a decisão da comissão, a candidata acionou a justiça para conseguir um mandado de segurança. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No STJ, entretanto, o relator, ministro Francisco Falcão, observou que a avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência da candidata só poderia ser feita por equipe multiprofissional e durante o estágio probatório, como prevê a legislação. Por isso, o ministro reconheceu o direito da candidata de figurar na lista especial e geral de aprovados no concurso. Quem possui uma deficiência sabe que isso pode até limitar o corpo do portador, mas nunca os sonhos e a vontade de viver. Se diminuir as barreiras, se tiver acessibilidade, a dificuldade, a deficiência diminui. A sociedade, a comunidade e a família têm a responsabilidade de garantir a você direito à vida e à saúde. Pois é, Tatiana, nós vimos aí na reportagem alguns direitos, mas a legislação vigente tem garantido aí esses direitos para as pessoas com deficiência? Hoje em dia nós temos várias legislações específicas para pessoas com deficiência que garantem alguns direitos, mas ainda temos algumas lacunas nessas legislações que alguns direitos que precisam ser dispostos em lei para fazer valer mesmo os direitos. Nós selecionamos algumas dúvidas e perguntas dos internautas e também dos telespectadores sobre esse assunto. Vamos ver aqui a primeira no telão. É do Marcelo Batista, lá de Porto Alegre. Ele quer saber o seguinte. A Lei 13.370, de 2016, assegura o direito à redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. E essa lei também assegura que tem filho autista ou com síndrome de Down? Especificamente, a lei não fala sobre autismo ou síndrome de Down, mas tem jurisprudências hoje que garantem a redução desse horário de trabalho para os servidores públicos que tenham filho, cônjuges ou dependentes com síndrome de Down e com autismo, sim. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Flávia Pacheco, mandou pelo WhatsApp lá de Belo Horizonte. Ela quer saber o que diz a lei em relação à aposentadoria de pessoas com deficiência. A lei que garante a aposentadoria da pessoa com deficiência estabelece dois critérios para que possa ocorrer essa aposentadoria. O primeiro critério é por idade, que seria 60 anos para homem e 55 anos para mulher, mais 180 meses de contribuição, que seriam 15 anos de contribuição para o INSS. E o segundo critério é por tempo de contribuição. Essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela varia de acordo com o grau de deficiência que a pessoa possui. Vamos ver a nossa próxima pergunta. Temos mais. A Tati, ela mandou pelo Facebook. Essa é a primeira pergunta, porque selecionamos três. Ela quer saber na primeira. A lei 278 de 2016, que trata sobre uma pessoa atender até três crianças especiais. Não está clara. Poderia explicar melhor? Então, essa lei estabelece que os alunos que tenham portadores de deficiência têm direito a um apoio escolar. Essa pessoa que faz o apoio escolar, pela lei, só pode tratar de até três crianças por vez. Por que isso acontece? Para que essa pessoa possa dar a melhor assistência ao aluno possível. Para que ela possa suprir toda a necessidade pedagógica que o aluno tenha. Por isso que só pode ter três crianças por vez. Para não sobrecarregar essa pessoa, que dá o apoio escolar, e para que ela possa suprir realmente todas as necessidades do aluno. Aí, vamos para a segunda pergunta que ela fez. Como podemos fazer valer o direito de nossos filhos a partir da negativa das instituições públicas ou privadas? Nesse caso de negativa das instituições, tanto públicas quanto privadas, o interessante é procurar a justiça. Porque hoje tem vários meios judiciais que a pessoa pode entrar e correr atrás para poder fazer valer os direitos que são garantidos pela Constituição, inclusive das pessoas com deficiência. Ótimo. E a terceira pergunta que ela fez é, a lei que assegura redução de jornada para funcionários públicos, independe da carga horária de trabalho ou só serve para quem trabalha 40 horas? Não, a redução pode ser feita para qualquer jornada de trabalho. Ótimo. Aí agora vamos ver a pergunta de um outro telespectador internauta, o Wagner Villas, mandou pelo Facebook, como aplicar os direitos das pessoas com deficiência em cidades pequenas, já que não temos acesso fácil à justiça? Bom, nesse caso, a pessoa pode procurar o Ministério Público, porque o Ministério Público, ele é o fiscal da lei. Então, a pessoa pode procurar o Ministério Público, o Ministério Público vai procurar saber realmente o que está acontecendo, por que a lei não está sendo garantida, por que a lei não está sendo aplicada a essas pessoas e vai correr atrás para que essa pessoa tenha todos os direitos que ela tem, estabelecidos na Constituição, inclusive, e vai fazer com que seja válido. Ótimo. Nossa última pergunta é do carro. Austin, ele mandou também pelo Facebook. Gostaria de saber se as vagas reservadas para os deficientes que têm o símbolo de cadeirante, aquele que fica na pista, na vaga, no chão ou na placa, só são reservadas para os mesmos ou pode ser utilizado para cegos. No caso, a pessoa que está dirigindo o carro, o dono desse carro é deficiente visual. Isso. A lei que prevê essas vagas reservadas, prevê que essas vagas são reservadas para pessoas que têm deficiência física, dificuldade de locomoção e para cegos. Então, qualquer uma das pessoas que tenha alguma dessas deficiências pode utilizar, lembrando que tem que ter autorização especial para poder fazer uso dessas vagas. O que é preciso fazer para evitar que casos como o que mostramos na reportagem cheguem à justiça, dar mais atenção a essas pessoas? Isso. Eu acho que a atenção a essas pessoas é fundamental porque a gente sabe que realmente é difícil, tem muitas barreiras para elas e uma legislação mais específica, igual o Hernandes falou, por exemplo, uma legislação que fale mais sobre, no caso dele, concurso público para pessoas deficientes. Eu acho que é importante ter legislações mais específicas sobre vários casos de deficiência. Ótimo. Aqui comigo, Tatiana Aguiton, respondendo as dúvidas dos internautas e também dos telespectadores. Eu só tenho que agradecer a sua participação aqui hoje na CIDOTA Notícias. Muito obrigado. Eu que agradeço. E nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver que a primeira sessão tem competência para decidir sobre extradição do empresário Raul Schmidt. Eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O ministro Sérgio Cuquina decidiu que a primeira sessão do STJ é competente para julgar o pedido de habeas corpus do empresário Raul Schmidt relativo à extradição para o Brasil. O empresário mora atualmente em Portugal e teve a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro no âmbito da Operação Lava Jato. Com a fixação de competência, o ministro Sérgio Cuquina suspendeu a eficácia de decisões do Tribunal Regional Federal da primeira região, que havia concedido liminar para suspender o processo de extradição do empresário e também do juiz Sérgio Moro, que entendeu que o TRF1 não tinha jurisdição sobre as questões relativas à extradição. A suspensão deve ser mantida pelo menos até o julgamento final do conflito de competência pela primeira sessão previsto para ocorrer no dia 9 de maio. Nessa mesma decisão, o ministro Sérgio Cuquina manteve a extradição, que já tinha sido confirmada duas vezes este ano pelo STJ. Os ministros da sexta turma do STJ mantiveram prisão domiciliar da prefeita de Santa Luzia, em Minas Gerais, acusada de encomendar a morte de um jornalista. De acordo com a denúncia, o jornalista Maurício Campos Rosa buscava obter vantagens financeiras durante a campanha eleitoral da prefeita Roselipe Mentel, da cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais. Ele pedia dinheiro em troca de reportagens que exaltavam a candidata e denegriam os concorrentes. Caso não recebesse os valores, ele alteraria as notícias. O jornalista foi atingido por tiros quando entrava em seu carro e a prefeita foi acusada de ter encomendado a morte dele. Ainda de acordo com a denúncia, ela teria pago 20 mil reais pelo crime. Roseli foi então afastada da prefeitura e presa preventivamente em setembro do ano passado. Em outubro, o ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, concedeu a prisão domiciliar por ela ter três filhos menores de idade. Roseli passou também a usar tornozeleira eletrônica. A defesa recorreu então para revogar a prisão preventiva, alegando ausência de justificativa para a medida e pediu ainda que Roseli voltasse ao exercício do cargo. Na análise do recurso no STJ, a maioria dos ministros da sexta turma entendeu que há motivos para a prisão preventiva, como o risco à ordem pública e o comprometimento da instrução penal. Os ministros consideraram que não há necessidade do monitoramento por meio da tornozeleira eletrônica, mas mantiveram a prisão domiciliar e o afastamento do cargo público. A primeira turma manteve a suspensão dos direitos políticos e a multa aplicada aos ex-deputados estaduais de Mato Grosso, José Geraldo Riva e Humberto Melo Bozaipo. Os ex-deputados foram acusados de atos de improbidade administrativa praticados quando eles estavam no comando da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Segundo o processo, eles teriam se apropriado indevidamente de dinheiro público por meio de uma empresa de fachada, que recebia cheques emitidos pela Assembleia Legislativa como remuneração por serviços que nunca foram executados. Em primeira instância, eles foram condenados a devolver mais de 2 milhões e meio de reais e também perderam os direitos políticos por cinco anos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso mudou a sentença e aplicou apenas a sanção de perda da função pública para José Geraldo Riva e Humberto Melo Bozaipo. No STJ, o relator, ministro Sérgio Coquina, manteve a suspensão dos direitos políticos e a multa aplicada aos envolvidos, por entender que não houve excesso ou desproporcionalidade na decisão. O ministro Luiz Felipe Salomão reconheceu o fim da competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar uma ação penal contra o ex-governador de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, do PSDB. A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal, que solicitou o envio do processo à Justiça Eleitoral. O ex-governador foi denunciado por omitir, das prestações de contas, o recebimento de doações que somam mais de 9 milhões de reais feitas pela empresa Odebrecht. O valor teria sido usado para financiar as campanhas de 2010 e 2014. O STJ decidiu que ex-companheiros que viveram em união estável não têm a obrigação de dividir imóvel adquirido por um deles durante o relacionamento. O caso que chegou aos ministros da quarta turma é de um homem que pediu a dissolução da união estável após nove anos de convivência e a partilha de um imóvel adquirido pela companheira durante esse período. O relator do caso, o ministro Marco Busa, explicou que quando se trata dos direitos patrimoniais decorrentes da união estável, deve ser aplicado como regra geral o regime da comunhão parcial de bens. Entretanto, se houver disposição expressa em contrário, a manifestação de vontade deve prevalecer. Ao seguir o voto do relator, os ministros destacaram que o entendimento é válido para os casos em que houver adoção expressa do regime de separação de bens por meio de escritura pública firmada entre as partes. E o ministro do STJ, Francisco Falcão, não conheceu um recurso do estado de Pernambuco, mantendo a condenação do governador para indenizar em 350 mil reais a família de Zinael Souza. O adolescente morreu durante o Carnaval de Recife em 2016, após a abordagem de dois policiais militares. O caso ficou conhecido na região como Caso Ponte Joaquim Cardoso. De acordo com o processo, os policiais torturaram e espancaram Zinael e outros jovens. Os PMs ainda obrigaram o grupo a pular em um rio e Zinael e outro rapaz morreram por afogamento. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau.